É isso. É isso que é o que tu tá vendo, então. É, mano, eu quero sair da elements. Fechou. Quem quer fazer uma coisa pra ele, rapaziada? Eu, o Kajé. Fala alto! Fechou, fechou. É, mano, eu acredito que decisões têm que ser tomadas e que você, melhor do que ninguém, sabe o que é melhor pra ti. Então, se é algo que vai te fazer bem, se é algo que vai te ajudar no teu futuro, acredito que a tua decisão é o mais importante pra nós. Não se esqueça que isso aqui é uma família que, independente de tudo, o azul é a cor e a gente te ama, mano. Tamo junto, velho. Eu também quero. É, você é uma pessoa muito importante pra cada um de nós. É, você acha que só a gente te ensinou, mas na verdade não, a gente aprendeu muito com você. E, independente da situação, você sabe que você pode contar com a gente, porque sempre vai ser da família. É isso, meu irmão, tem um moleque fora pra caralho, tá ligado? E, independente do caminho que você venha seguir agora aí, espero que você tenha muito sucesso. E fé, irmão. Vou lá pra frente, tá ligado? Tamo junto. Eu posso não ser tão hoje que nem o pessoal aqui, te conhecer há mais tempo que nem todos, mas eu sei que tu é um cara incrível e tu é muito foda, tá ligado? E, tipo, tu vai conseguir fazer tudo de bom no caminho que tu for decidir e a gente vai ter nosso apoio completamente, pode ter certeza. Vai te contar com a gente sempre. Mano, eu queria agradecer também, igual falaram, velho, a gente aprendeu muita coisa com você, você nem imagina. Agradecer a moral que você dá pra família, tá ligado? Todo esse tempo, você tá acompanhando a gente, tá ligado? Independente. E a gente não vai deixar você de mão quando você precisar, tá ligado? E vai dar tudo certo aí na sua caminhada nova, pode. Fugiu bom, mano. Oi, meu de raça, fala pra tu agora, rapaz, ó. Naquele spig, pai, pô, tu trocou marcha como ninguém, mano. É isso que tu quer dar, hein? Boa sorte na sua caminhada aí, mano. Sempre pra ser da família, tá ligado? Aí, Augusto, boa sorte na sua caminhada, tá ligado? Eu sei que você aprendeu pra caralho com a gente, mas é como todo mundo falou, tá ligado? Tipo, eu acho que você ensinou muita coisa pra gente aqui também. Então, tipo assim, pode ter certeza que você me deixou uma história aqui, tá ligado? E ela não vai ser apagada tão fácil. Tamo junto, velho. Murdoch. É família, tá ligado? Sempre foi. Independente de onde você estiver, independente de que decisão você seguir, a gente vai ser sempre família, tá ligado? Acabou? Então, Conor, que falar de você, né, mano? Chegou aqui na Elements, todo leigo. Era por toda a cidade. Entrou aqui. E falar pra você hoje, eu tenho muito orgulho do cara que você se tornou. Talvez você nem saiba, mas, cara, você não precisava ser tudo isso que você se tornou, tá ligado? Hoje em dia, em relação a P1, tu desenrola como ninguém. Não é o melhor do mundo, mas é um cara que desenrola pra caramba. Melhor que muita gente aqui de dentro. Na bala, foi lá, se destacou. Mano, tem nem o que falar, velho. E você é um cara de coração muito bom. Então, fico, né, chateado que chegue a esse ponto, de sair da família, tá ligado? Mas vou levar aí todo esse momento, essa história, dentro do meu coração, você pode ser certeza. Com certeza. É nóis, irmão. Valeu. Tô pronto, Botos. É aí, mano. É o RC que faz aí, velho. É o dono. O que é que eu faço assim, velho? É a tua turma? Te amo, irmão. Te amo, família. Te amo, a tua turma. É oank. E 3, 2, 1